E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Hoje eu tô voltando com um quadro de curiosidades aqui no canal e vou estar listando 10 curiosidades sobre o filme Clube da Luta. Champagne e Matt Damon foram cotados para o papel principal do narrador, mas ele acabou ficando o mesmo com Edward Norton. Atrizes como Rizzi Ritterspont, Winona Ryder e a Sarah Michelle Gellar e até mesmo a Kurt Neylov foram cotadas para o papel da Marla, mas ele acabou ficando o mesmo com a Helena Borrancarta, eu acho que foi uma melhor opção e ela inclusive ganhou o Empire Award de melhor atriz britânica por esse papel naquele ano. Como na história do livro Tyler Durden não tem os dentes perfeitos, Brad Pitt querendo fazer seu personagem o mais fiel possível foi ao dentista para poder lascar seus dentes da frente. Brad Pitt e Edward Norton chegaram a fazer aulas de boxe, takuando e grappling para o filme, inclusive eles também aprenderam a fazer sabão. O diretor David Fincher chegou a usar 1500 rolos de filme durante as gravações, 3 vezes mais do que o comum num filme daquela duração. A atriz Helena Borrancarta fez questão que seu maquiador fizesse toda a maquiagem dela com a mão esquerda, porque ela acreditava que a personagem Marla não se importava com esse tipo de coisa, ou então se ela realmente se importasse com maquiagem que ela não seria nada boa nisso. O Brad Pitt e a Helena Borrancarta ficaram 3 dias gravando sons de orgasmo na cena de sexo entre os personagens não exibidas no filme. O personagem Tyler Durden, antes de não ser formalmente apresentado, ele faz pequenas participações rapidamente em alguns frames, quase imperceptível em algumas cenas. Cenas como quando o protagonista está tirando um axérico, quando ele está conversando com o médico, ou então até mesmo na primeira reunião de homens com câncer do testículo. A respiração na cena da caverna não foi feita propriamente para esse filme, ela foi tirada do personagem do Leonardo DiCaprio de Titanic. Durante uma cena mais quente entre Tyler e Marla, ela pronuncia a frase Eu quero ter o seu aborto, que acabou sendo vetada pela produtora que achou ofensivo demais. O diretor David Fincher aceitou mudar a fala com a condição de que a próxima fala que ele escolhesse colocar no lugar não poderia ser vetada de maneira alguma. O que a produtora não esperava é que a nova fala poderia ser ainda mais ofensiva. A personagem pronuncia, eu não sou comida, sim, desde a época de escola. Só que eles já não poderiam fazer nada porque tinham aceitado o acordo com o diretor. Então é isso galera, como eu já disse antes, se tem algum filme que vocês queiram saber curiosidade é só deixar aqui no comentário abaixo que eu vou estar tentando fazer os pedidos de vocês também. Já peço também de antemão aquele like aqui no vídeo que ajuda a vacaramba na divulgação e se você que é novo no canal, é a primeira vez que está visitando e ainda não é inscrito se inscreva aqui embaixo, você está acompanhando todos os conteúdos postados aqui você pode estar acompanhando o conteúdo também através da fanpage no facebook facebook.com.br sessão de aluguel Então é isso, aquele abraço e até a próxima sessão! Tchau!